Seguinte, resolvi adotar uma tática diferente, não vou falar mais o nome dele, tá? Vocês sabem quem é ele, quem eu quero muito, quem acompanha o canal. Não vou falar, não quero mais, simplesmente não quero mais, vamos ver se assim eu consigo atrair ele pro time. Só isso, só isso, vamos tentar focar num time brabo. E isso que a gente vai fazer agora. Começamos com o Ronaldinho que foi bom agora, já deu aquela queda maravilhosa que a Donniei curte, né Donniei? Vou pegar o senhor Iconé. E manos, o atacante aqui vai ser brabo. Lautaro Martínez, mas olha só esse Griezmann, eu não testei ainda, hein? Poderia ser o outro, poderia ser aquele outro, mas olha esse Griezmann do Fútis. 96, mano, ritmo alto, finalização alto, passe, condução, físico, 5 barra 5. E ele tem dedicação alta no ataque, joga de meio campo, ponta direita, SA, chute e coloca... Nossa, é, chegou o dia dele, vem pra cá. Temos aqui o homem, então, tá, Griezmann e Ronaldinho brabo, depois a gente precisa de um ponta direita, é melhor. Meio campo, Fensil, vai ser alguém brabo também. Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, era brabo, saudade de Coutinho brabo. Vamos botar o Dempsey, vai. Rapaziada, não esquece de seguir no Instagram, hein? Pra quem não sabe, vou fazer um sorteio do EA Sports FC 2024, quando o jogo lançar. E também vou postar lá novidades sobre o EA Sports Mobile, que vai lançar logo também, tá? É, vai vir novidades boas sobre o jogo. Me segue lá que a gente vai ter uma parada bem legal que vai acontecer nas próximas semanas. Na próxima semana, fica ligado. Lucas 10 Cordeiro, link na descrição. Pirlo, apesar de eu não gostar tanto dessa cartinha do Pirlo, é uma cartinha da hora, vai. Outro meio campo central. Hum, eu não vou pegar o Barella não, porque ele tem outras cartinhas melhores que essa, tá? Eu vou pegar aqui esse Madger aqui, ó. A gente tem algumas cartas boas, tipo esses três. E aí a gente teria que trocar esses três também. Vamos lá focar na Zaga. Zaguinha, Zaguinha. Tô de boa, tô de boa. É brabo, é rápido. Bom zagueiro. Vai fazer parceria com quem? O Donnie. Mais um, hein? Mais um. Se eu conseguir mais um Futs 3, no caso, além desse que apareceu e o Griezmann, rapaz do céu, a gente vai conseguir recorde aqui no canal, que seria incrível. Mas olha só, vamos analisar bem essa carta. Ele tem dedicação alta na defesa, o que é ótimo. Joga de lateral direito também. O ritmo dele é muito bom pra zagueiro, 94. E a defesa e o físico dele é um absurdo. 96 os dois. Brabo. Poderia ter mais características ali, como forte no cabeceio. Mas enfim, bom jogador. E agora a gente tem o Closterman aqui, que pode fazer uma parceria bem da hora com ele. Só que aí é o seguinte, né? Se eu usar o Robertson, a gente pode ganhar um entrosamento ali com o Gomes e deixar ele ainda melhor. Ou vamos de Closterman, que é muito brabo. Vou pegar o Robertson, tá? Pensei na parceria aqui pra dar um upgrade pro nosso Gomes e deixar ele ainda melhor. Ele fica com aceleração um pouco melhor, físico e também defesa. Vamos de lateral direito então. Poxa, que foi tristaço, né, mano? Eita, eita, lasqueira. Melhor seria o Montiel. Poderia até pegar o Cash pensando também em entrosamento, mas ele é muito ruim, né? Então eu vou pegar o Montiel. E no gol temos o Alisson, mas aí o Cacilhas me ajuda. O Alisson me ajuda em entrosamento e o Cacilhas me ajuda porque ele é bom. Quem vocês escolheriam, gente? Eu acho que vou pensar no entrosamento, vai. Porque o Alisson é bom também e aí, ó, o Gomes fica ainda mais brabo, tá? Vamos lá, temos dois voos, queremos mais um. O que que o Doni aí vai mandar? Mandou aqui o Chesney. Deixa o Alisson. Eu preciso de um lateral direito. Dalô, Dalô vai me ajudar bastante, velho. Uma muito, uma muito mesmo. Coisa de louco que ele vai ajudar, ó. E assim o Alisson fica com três, o Gomes aqui fica com dois de entrosamento. Bom demais. Uh, Smiley. Nossa, calma, aqui foi tenso. Rapaz do céu, vou melhorar a nossa zaga de fato e o Gomes vai ganhar mais um ponto de entrosamento se eu não estou enganado. Calma lá, tem o Theo Hernandes, mas eu vou confiar no Robertson hoje. Deixa eu botar o Smiley aqui. Aí, ó, pronto. A gente transforma esse cara aqui com três pontos de entrosamento. Vamos ver se ele vai render bem na zaga. Eu tô apostando muito nele, né? Vocês estão vendo. Eu fiz de tudo pro cara ficar aqui praticamente, mano, um absurdo. Agora é focar na Meiuca pra frente. Meiuca pra frente. Aqui a gente não vai focar em ninguém, né? Pegar esse cara aqui e vambora. Precisamos de um Meio Campo Central e um Ponta Direita é bom também. Fofana. Meio Campo Central é interessante e veio o Fekir. Cara, o Fekir é brabo, hein, velho? Vou falar bem a real pra vocês, o Fekirzinho. Eu vou confiar que vai aparecer outro Meio Campo Central e vou de Fekir aqui. Level up. Deixa ele aqui. Precisamos também de um Ponta Direita. Não vou falar o nome dele. Eu vou escolher. Eu vou escolher, mas não vou falar o nome dele, tá? Prometi pra mim que não vou falar o nome dele. O problema é que aí eu corto no entrosamento do... Não, não cortou não. Mas deixa ele aqui. Deixa ele ali. Ele não vai vir daquela outra forma. Deixa ele ali, não fala mais o nome dele. Opa, lateral direito aqui. Beleza, mas aí a gente quebra lá. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse cara aqui. Se eu botar ele aqui... Ah, ficou bom ainda, hein? A galera ficou com um entrosamento legal. E olha só, o Griezmann ganhou dois. O Fekir dois e o Messi um. Vamos lá, a gente tá montando aqui pensando em entrosamento pra melhorar os nossos jogadores, né? Potencializar eles ainda mais. Só que eu ainda preciso de um Meio Campo Central. É, senão eu vou terminar com aquele cara na mão ali. Aí vai ser triste. Camavinga não faz Meio Campo Central? Faz volante, né? Uma dessa, sei lá. Buscas, Eto'o, Traorê. E aí, qual vai ser, gente? Traorê? Não. Não faz Meio Campo Central. Buscas, pegar o Eto'o. Eu acho que a gente vai acabar com aquele cara na mão. O Zakaria faz Meio Campo Central. Vai, então vamos pegar o Zakaria. Traz ele pra cá. Também não é tão melhor que o Magian, mas é melhorzinho um pouquinho, vai. N com Q, mas vou botar o Diogo Jota. E pra fechar, simplesmente... N com Q. Tá bom. Tá bom. Bom, assim ficou o time. Vamos pegar agora o nosso treinador, né? Esse aqui ajuda um pontinho com o Magian ali, né? É o único que ajuda alguma coisa. Então, beleza. Vai ser ele aqui. 93 de classificação e vamos testar Gomes. Messi, 98. Faltou pouco pra ele aparecer. Tá, não posso falar o nome dele. Esqueci, esqueci. E o Griezmann. Então, minha expectativa são os dois futs que são bem apelões. Vamos ver. Cara, que time massa também, hein? Ô, louco, mano. Que time massa o cara tá, velho. Ó, vamos ver agora se o nosso time vai aguentar e se o Gomes... Mano, eu apostei muito nesse Gomes aqui, velho. Ele tem que jogar muito, na moral. Ele tá o pá do máximo, praticamente. Vamos ver se ele vai render. É claro, o Griezmann também, né? Ó, já tocou errado, hein, Griezmann. Parabéns. E aqui tem esse carinha aqui também, né, gente? E aí pra cima. Fala dele. Fala dele. Não é 99, mas faz uma diferença, hein? E o Fekir mandou pra dentro. Boa bola. Aí, o Messi deu uma entortada legal, hein? Ó o Fekir. Quase fez um. Voltou no Griezmann. 2x0. 2x0. O time tá dando certo. Boa, pegou. Vai. Aí, mano. Meu Deus, pensei que ia tomar. Vai, Gomes. Tamo com você. Tamo com você, Gomes. Ih, foi... Foi mal. Foi mal. Foi mal os aços. Nossa. Gomes foi muito mal. Boa, Messi. Griezmann. Griezmann. Uh, defesaça. Olha o Griezmann. Olha o Griezmann. Foi na frente. Ai, que mentira. Deixa a bola entrar. Jogando em casa. Fekir. Ah, impedido. Que pena, mano. Ah, impedido. Que pena. Outra boa bola pro Griezmann. O cara vai ficar nervoso demais. Eu driblei o goleiro e finalizei pra fazer graça. E ele deu o carrinho certo pro zagueiro, mas a bola ainda assim passou, mano. Que ele deve tá pistola agora. Não tá escrito. Griezmann de fora da área. Defesaça de novo, mano. O Griezmann tá jogando muito. Ronaldinho. Fekir. Quase. Ronaldinho. Soltou um bico, ele pegou, mano. O goleiro dele tá catando muito. O jogamento lá atrás. Quase, quase, quase. Que bolão pro Fekir. Pô, o goleiro foi muito bem, mano. Que isso. Pass. Escapou bem. Ai, tentei mais um doido e não deu. Boa chegada dele. Chegou bem. O Alisson pegou bem também. Ó o Gomes. Fala dele agora, ó. Pegou bem. Nossa, o Roberto só parece um caminhão, né? Deu uma volta lá longe. Pra encontrar a bola, mano. Pra tentar encontrar a bola, né? Tomamos gol. Não queria tomar gol. Não queria tomar gol, mano. A gente foi bem ali com o Gomes. A bola voltou pra ele. Chutou. O Alisson pegou. A bola voltou pra ele. É gol, né? O time não pode dormir, não. Ó, vou tomar mais um. Cara, parece que o time dormiu, hein? Qual é, Gomes? Tô confiando em você, pô. Foi do teu lado ali, mano. Jogadaça do Messi, mano. Cruzado. Golaço. Golaço. Mano, o Messi fez o cara ficar perdido. 4x2 pra gente ficar um pouco mais tranquilo de novo. Mas vamos lá. Temos que dar uma acordadinha nesse segundo tempo. Gobertson tomando aqui. Um sufoco danado. Boa. Jogadaça. Opa. Derrubaram o Messi ali, hein? Que bolão pro Griezmann. Foi bem a zaga. Olha o contra-ataque do cara. Tocou bem. Defesaça do Alisson. Retor. Retor. Uh, golaço. Acabou de entrar. Saiu o Ronaldinho entre o Etor. Vem com o golaço, né? Deu uma entortada forte. Jogada. Mais um. Mais um. Griezmann. Quente quietinho. Quietinho aqui. 6x2. 6x2. Griezmann humilhou no final. Humilhou. 6x2, mano. Que isso. E nosso aniversário correu, né? Correu daquela corridinha marota. Cara, dois foots mais dois testados aí. Griezmann e Gomes. Brabíssimos. Brabíssimos. Curti muito. Falta o homem que eu não vou falar mais o nome dele. Falta o homem. É isso. Vemos junto. E até o próximo vídeo.